Olá, meu nome é Bruno de Oliveira e sigo com você a partir de hoje no Jornal TV Sul. Hoje é segunda-feira, 18 de fevereiro. Confira os destaques desta edição. Batida entre carro e caminhão na MG 179 Mata Policial Militar. Vítima de 26 anos, era natural de Guaxupé. Bombeiros de Guaxupé resgatam cachorro que caiu de 6 metros no bairro Vila Coragem. Animal foi encaminhado para a Associação Protetora dos Animais, mas acabou morrendo. Governo de Minas divulga a lista dos servidores inativos por falta de recadastramento. Cafeicultores da região se reúnem em encontro para discutir as novidades da produção cafeíra. Saiba também os cuidados essenciais que você deve ter na hora de escolher um bom óculos de sol. Confira também a previsão do tempo, os números sorteados da Mega Sena neste fim de semana e as vagas do Cine para hoje. Acompanhe e assista a TV Sul pelo Canal 4, pelo site ou pela nossa página no Facebook. O Jornal TV Sul começa em instantes. O Instituto Neeme Costa Oftomologia Avançada acredita que cuidar da saúde dos seus olhos com eficiência e carinho é a melhor forma de conquistar o seu coração. Venha conhecer a nossa nova sede em Guaxupé, um centro especializado em consultas, exames e cirurgias, com estrutura moderna, tecnologia de ponta e corpo clínico de renome para cuidar da saúde dos seus olhos. Instituto Neeme Costa, oftomologia avançada ao seu alcance. A gente começa a edição de hoje falando sobre o acidente que matou uma policial militar de 26 anos na MG 179, entre Machado e Alfenas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Maria Eduarda Oliveira Danzinger, estava indo para o quartel em Machado, onde trabalha, quando teria perdido o controle da direção do carro e batido de frente com o caminhão. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Chovia no momento do acidente. Maria Eduarda era natural de Guaxupé, mas morava em Alfenas. O motorista do caminhão atingido pelo veículo não teve ferimentos. Bombeiros resgataram um cachorro que ficou preso no vão de um telhado de uma casa após cair de um barranco de seis metros no bairro Vila Coragem, em Guaxupé. O caso aconteceu no início da noite da última sexta-feira. Segundo os bombeiros, o animal estava preso em uma canaleta que fica entre o telhado do imóvel e o barranco por onde ele despencou. O cãozinho foi resgatado com suspeita de fratura em uma das patas e encaminhado para a Associação Amiga dos Animais de Guaxupé, onde recebeu cuidados veterinários. Ainda de acordo com os bombeiros, apesar do atendimento, o cãozinho não resistiu aos ferimentos da queda e acabou morrendo. O dono do animal não foi localizado. Confira agora como fica o tempo em Guaxupé e região nesta segunda-feira. Nesta segunda-feira, o sol aparece com muitas nuvens durante todo o dia, que deverá ter períodos de nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima chega a 26 graus e a mínima a 20 graus. A precipitação deve ser de 30 milímetros e a 75% de chance de chuva para hoje. Já nesta terça-feira, a máxima chega a 31 graus e a mínima a 19 graus. O sol deverá aparecer com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A precipitação fica em 20 milímetros, com 75% de chance de chuva. A seguir, você confere as vagas de emprego no Cine de Guaxupé e confere também como foi a reunião de cafeicultores associados da AMOG, que se reuniram para falar sobre os maiores desafios na produção de café. A gente volta já. Uma vez eu fui no médico e ele não quis nem me atender. Ele falou assim, a senhora pode voltar para trás e procurar um bom dentista, que o problema de dor de cabeça da senhora é os dentes. Eu tenho até vergonha de sorrir. Eu ainda brinco com isso. Vocês vão ver, um dia eu ainda vou dar um jeito nos meus dentes. Vocês vão ver, só. Eu sinto como se tivesse nascido de novo. Eu ganhei uma nova chance de ser feliz. A água é qualidade de vida. Em média, 75% do nosso corpo é líquido. Por isso, a qualidade da água que você toma é tão importante. Conheça a Mococa Filtro, uma loja completa de bebedouros e purificadores, com qualidade de atendimento e pós-venda, além da agilidade em assistência técnica e manutenção, representante soft e Everest. Buscamos e entregamos seu bebedouro. Mococa Filtro, 3656-4698. Apesar de toda a crise econômica, em Guaxupé, a Prefeitura tem trabalhado muito com planejamento e organização, cumprindo todos os seus compromissos, tudo isso para fazer o seu IPTU render mais. Tem obras e serviços públicos por toda a cidade, mas ainda tem muito a ser feito. Pague seu IPTU em dia, com desconto especial, e contribua para o desenvolvimento de nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé. O futuro é a gente que faz. Segurança na construção. A distração é o maior perigo. Tenha muito cuidado ao manusear objetos metálicos próximos da rede para não sofrer um choque elétrico muito grave ou até fatal. E lembre-se que trabalhar perto da rede elétrica é um grande risco. Fique sempre dentro de uma área protegida e longe da fiação. A sua história não pode ser interrompida por um choque. A vida é sempre mais importante. CEMIG. Há 110 anos, a Santa Casa cuida da saúde de Guaxupé e região. Agora, ela precisa de você. Faça já sua doação pelo Banco do Brasil. Agência 0064, dígito 7. Conta 100, 110, dígito 8. Abrace esta Santa Causa. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. Toca, som e instrumentos. Novos violões e guitarras. Caixas de som e tudo o que você pensar em cabos, encordoamentos, microfones e muito mais. Aproveite a oportunidade que a toca oferece a você de realizar o seu sonho musical. Em 5 vezes no cartão. Toca, som e instrumentos. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 681. Telefone 3551 2061. Cafeicultores, autoridades e representantes de cooperativas se reuniram em um encontro para discutir os maiores impasses enfrentados pelos produtores do grão na região. Cafeicultores se reuniram na sede da Associação dos Municípios da Microrregião Baixa Mojiana, a AMOG, em Guaxupé, para discutir os maiores desafios na produção cafeíra. A ideia é que nós venhamos formatar algumas propostas para estar encaminhando com alinhamento para a ministra, para que venha atender algumas necessidades que hoje a cafeicultura está necessitando, devido aos custos baixos, ou melhor, ao custo alto de produção e aos preços baixos. E é visto que, em futuro, a produção tende a aumentar. Então, com isso, se a gente não tiver medidas eficazes agora de momento, nós podemos ficar refém ao mercado. Dentre os temas discutidos na reunião, foram destaque entre os cafeicultores a queda nos preços e a necessidade de se conseguir uma mobilização política que apoie a produção e venda dos grãos. E nós defendemos a cafeicultura, os preceitos que devem ser determinados para a melhoria dos preços e melhoria da qualidade de vida, não só dos cafeicultores, mas também das comunidades rurais, dos trabalhadores rurais, melhorar o IDH, melhorar também para toda a sociedade de modo geral, desde o padeiro, dentista, médico. Se o café tem preço, tudo vai. O café provoca riqueza. De uns anos para cá, quando você é convidado para ir a uma reunião da cafeicultura, a pessoa já vai tenso, porque fica preocupada. Será que a reunião vai ser boa? Quem vai estar lá? Como que vai ser conduzida a reunião? Então, existiu muitas divergências e eu acho que agora chegou o momento de nós virar a página. Para o presidente da Cochupé, o evento é uma oportunidade de mostrar que todos esses problemas estão sendo discutidos. Não resta dúvida que os cafés, o preço do café está baixo. E o produtor fica angustiado, remoendo essa questão do preço baixo, vendo que cada vez está piorando mais e que ninguém mexe e fala nada. Então, um evento desse mostra para ele que existe uma luz no fim do túnel, que esse problema do preço está sendo discutido. E durante esses eventos, você pode ter certeza que sempre uma pessoa troca opinião com outra, conversa com outra, sempre sai com um conhecimento maior do que ele estava aqui. Além disso, o evento apresentou uma novidade para os cafeicultores que pensam investir na produção de cafés especiais. Em uma das palestras, foi apresentada uma plataforma online para a realização de leilões dos grãos selecionados. Para os cafeicultores, uma novidade na comercialização do café. As plataformas, leilões de café, a gente tem que participar, venda futura, mercado novo, tudo que é novo, a gente tem que ir aprender e buscar para sobreviver na cafeicultura. Hoje, as tecnologias que surgem é em pró da melhoria, não só da comercialização, mas em pró da pessoa ter um ganho melhor. Então, essas novidades têm que ser avaliadas certinho. E se a pessoa conseguir captar essas informações e estar chegando junto nisso aí, eu acho que é válido, sim. Confira agora algumas das vagas disponíveis nesta segunda-feira no Cine de Guaxupé. O Cine de Guaxupé oferece uma vaga para assistente de vendas com experiência em ensino médio completo. É preciso ter carteira de motorista tipo B. Também oferece uma vaga para auxiliar de linha de produção. Não é necessário ter experiência e o profissional pode ter ensino fundamental incompleto. O Cine também oferece uma vaga para auxiliar financeiro com experiência em ensino médio completo. Também é preciso ter carteira de motorista tipo B. Tem ainda uma vaga para balconista de açougue. É preciso ter experiência em ensino médio completo. Também tem vaga para balconista de padaria. O profissional deve ter experiência, mas não é exigida escolaridade mínima. Ainda hoje tem as informações sobre a lista divulgada pelo governo de Minas com os nomes dos servidores que tiveram seus salários bloqueados pela falta de recadastramento. E veja também as informações sobre a prisão de oito funcionários da Vale por conta do desmoronamento da barragem em Brumadinho. O Instituto Neeme Costa Ofetomologia Avançada acredita que cuidar da saúde dos seus olhos com eficiência e carinho é a melhor forma de conquistar o seu coração. Venha conhecer a nossa nova sede em Guaxupé, um centro especializado em consultas, exames e cirurgias, com estrutura moderna, tecnologia de ponta e corpo clínico de renome para cuidar da saúde dos seus olhos. Instituto Neeme Costa Ofetomologia Avançada ao seu alcance Está sem tempo para lavar seu carro e precisa dele rapidinho? A solução chegou! Agora no Barbetta Lava Rápido, além da lavagem completa que você já conhece, apresenta a lavagem expressa em apenas meia hora. É isso mesmo! Enquanto seu carro é lavado e aspirado, você espera tomando um delicioso cafezinho. Lavagem expressa em duas modalidades, normal R$ 30,00 ou com cera apenas R$ 35,00. Barbetta Lava Rápido. Rapidez e qualidade na lavagem do seu carro. Rua Urbano Leite Ribeiro 27. Completem a frase. The sun is in the... 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 Ei! O que é isso? Inglês chato? Ninguém merece. Só no CNA seu filho tem material didático exclusivo com personagens da Disney. Patricule-se já! No Guaxupé Country Club, você se diverte, pratica esportes e entra em contato com a natureza. Aqui você encontra atividades para associados de todas as idades, com funcionamento de segunda a sexta, das seis às vinte e duas horas. Sábados e domingos, das seis às dezenove horas. Com sabedoria, cada um carrega consigo o dom de ser capaz. E junto com a convivência, com a diversidade dos amigos e familiares, e os vários ambientes que a vida proporciona viver, forma um ser humano responsável pelo seu futuro. Realize sim os objetivos dos seus filhos. Pois o verdadeiro sentido desta vida é seguir em frente, buscando a felicidade. Você viu este anúncio? Seu cliente também. Turbine seus negócios. Anuncie na TV Sul. A Constroeste faz diariamente a limpeza e coleta de lixo, cabina e outros serviços, para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. Possui uma frota com modernos equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade. Constroeste. Sempre preocupada com o seu bem-estar. Uma empresa do Grupo Faria. Confira agora os números sorteados no concurso da Mega Sena do último final de semana. No sorteio realizado no sábado, dia 16, em São Paulo, as dezenas sorteadas foram 1, 31, 44, 46, 53 e 58. Ninguém acertou e o prêmio deve acumular para o valor estimado em 32 milhões de reais. 55 pessoas acertaram a quina e ganharam pouco mais de 48 mil e 900 reais. O Portal do Servidor do Governo de Minas Gerais disponibiliza, neste mês, a lista dos servidores e pensionistas inativos. Todos os funcionários do Poder Executivo que tiveram seus salários bloqueados ou suspensos precisam conferir e regularizar sua situação. Segundo o Governo do Estado, a ideia é facilitar tanto a consulta como a normalização no pagamento desses servidores que estão em débito com suas informações. Vale lembrar que o recadastramento é obrigatório e deve ser feito sempre no mês de aniversário do servidor ou beneficiário. Para consultar a situação e obter outras informações, basta acessar o site que aparece aí na sua tela e procurar pela opção Recadastramento Anual Obrigatório de Inativos, disponível na aba Acesso Rápido. Por determinação do Ministério Público de Minas Gerais, oito funcionários da Vale foram presos em São Paulo, no Rio e na região metropolitana de Belo Horizonte. São quatro gerentes e quatro integrantes de áreas técnicas da empresa. Na sexta-feira à tarde, representantes do Ministério Público e da Polícia Civil falaram sobre o que motivou as prisões. Um elemento de prova que tem sido destacado e foi fundamental para a decisão de prisão temporária e de busca e apreensão dessa segunda fase da operação, foram alguns e-mails coletados a partir de equipamentos apreendidos junto a funcionários da empresa Tuvisud. Nessa sequência de e-mails que virão a público em breve, percebe-se uma intensa articulação, um grande esforço para torturar os números de forma que a situação crítica da barragem não refletisse numa declaração negativa de estabilidade. Então, apesar de todos os dados que eles tinham, apesar de todas as informações de um estado crítico de fator de segurança que a barragem apresentava, ocorreu essa articulação. Em um dos e-mails que foi apreendido, um e-mail-chave, um dos representantes da empresa, Tuvisud, Tuvisud menciona de uma forma bastante expressa e que consta até da decisão judicial que a empresa Vale, em determinado momento, pressiona, vai atestar ou não vai atestar a declaração de estabilidade da empresa. E no decorrer do e-mail, na troca de e-mails, outro funcionário da empresa Tuvisud menciona que um dos potenciais motivos dessa pressão da Vale é sinalizar com contratos futuros. É mencionado expressamente o termo blackmail, que se refere à chantagem, ou seja, a promessa de contratos futuros ou a pressão por contratos futuros pode levar empresas contratadas a tomar decisões equivocadas. A barragem 1 rompeu com toda a sua fúria num evento em que representantes da Vale insistem em afirmar que foi acidente, mas o Ministério Público e as polícias de Minas Gerais têm hoje a convicção de que ocorreu a prática de um crime. Um crime doloso e um crime de homicídio na qual diversos atores assumiram o risco de produzir mais de centenas de mortes. Em nota, a Vale diz que está colaborando plenamente com as autoridades e permanecerá contribuindo com as investigações para a apuração dos fatos, juntamente com o apoio incondicional às famílias atingidas. E no próximo bloco, o governo de Minas anuncia corte de gastos na Prodengi. A expectativa é economizar 13 milhões de reais por ano. E veja também os cuidados necessários que você deve ter com o seu óculos. É daqui a pouco. Ao longo destes anos, você mudou sua maneira de pensar, seu estilo, seus valores e suas necessidades. A farmácia de manipulação Fórmula Certa também mudou sua estrutura, seus produtos, sua tecnologia e seus serviços. Tudo isso para oferecer o que você realmente precisa. Apesar de toda a crise econômica, em Guaxupé, a Prefeitura tem trabalhado muito com planejamento e organização, cumprindo todos os seus compromissos. Tudo isso para fazer o seu IPTU render mais. Tem obras e serviços públicos por toda a cidade, mas ainda tem muito a ser feito. Pague seu IPTU em dia, com desconto especial e contribua para o desenvolvimento de nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé, o futuro é a gente que faz. O melhor da cafeicultura espera por você. FEMARG 2019. Feira de máquinas, implementos e insumos agrícolas que reúne as maiores empresas do agronegócio. De 20 a 22 de fevereiro, em Guaxupé. Venha conferir. Ótimas oportunidades de negócios. FEMARG 2019. Tecnologia digital gerando valor à cafeicultura. Uma realização da Cochupé. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. Então, o meu problema, gente, é assim. Desde 13 para 14 anos, começou a aparecer realmente os problemas, né? E aí foi passando o tempo, passando até... Se tornou o mesmo problema, que não tinha mais... Até conhecer a empresa, não tinha mais solução, né? O serviço é o cartão de visita, cara. Abre muita porta para a gente. O tratamento aqui é excelente. Pode confiar, né? Emprar. Certo, emprar resolve mesmo. Olá, este é o Minuto Carro. Estamos aqui no Nilson Automóveis. Aqui você compra, vende, troca e financia o seu carro. Nilson Automóveis fica aqui na rua Dr. Jeremias Zervini, número 869, no Taboão. E aí, Advan, qual a primeira oferta? É isso aí, Mizão. Olha essa novidade. EcoSport. A nova EcoSport 1.6. Completa, ar, direção hidráulica, vidro elétrico, trava, alarme 1.6, com 68 mil quilômetros rodado. Super novinha. Temos também essa novidade, Argo 1.3, 2018, ar-condicionado, direção hidráulica, sistema de som original. O modelo dele é o Drive completo, super novinho e super na garantia. Temos também essa novidade, Voyage 1.6, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava, alarme, 58 mil quilômetros rodado. Um carro muito novo para você que procura uma mercadoria com garantia e de procedência. Vem para a Nilson Automóveis. Aqui o seu carro é super avaliado. Financiamento em até 60 meses. Nilson Automóveis, na rua Dr. Jeremias Zerbini, número 869, telefone 3551-1162. O governo de Minas anunciou medidas para cortar gastos na Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, a Prodende. A medida segue as diretrizes do governador Romeu Zema para que todos os órgãos e autarquias possam reequilibrar as suas contas. Segundo informações divulgadas pela própria Prodende, as novas medidas deverão economizar 13 milhões de reais por ano. Para alcançar a meta, foram extintos os cargos comissionados, além de redução de obra terceirizada e também de contratados em regime de recrutamento amplo. E com a alta incidência de raios ultravioleta, o uso dos óculos de sol se tornou importante para quem quer proteger os olhos. Mas é preciso estar atento a uma série de detalhes para que a proteção não vire dor de cabeça. Cuidados com a pele são essenciais no verão e com os olhos também. É preciso protegê-los dos raios ultravioleta e nada melhor do que um óculos escuro. Existe sempre a moda, né? Na verdade o pessoal vai atrás do óculos escuro por conta de moda, né? Mas a maior importância dele é proteger contra os raios ultravioletas e evitar algumas doenças que podem aparecer. Então os óculos escuros sempre com proteção ultravioleta. Mas cuidado! Comprar um óculos mais barato e sem procedência pode prejudicar a visão ao invés de proteger. Quando a gente sai no sol, a menina do olho, ela dilata. Então se você está com o óculos escuro do camelô, a pupila dilata, só que não tem a proteção ultravioleta. Então entra mais luz dentro do nosso olho, que isso é nocivo. Se você usa um óculos com proteção ultravioleta, ele vai proteger do sol. Então tem que ser um óculos de qualidade. O doutor reforça que é preciso adquirir os óculos em lojas confiáveis. Então é importante sempre comprar numa ótica da sua confiança, onde você vai saber que aquele produto foi feito, aquela proteção ultravioleta que vai te proteger do sol. De olho na moda e na segurança, na hora de comprar um óculos escuro, é preciso sempre verificar se ele tem proteção UV. Primeira coisa, fugir dos óculos de internet, daqueles sites que não são de confiança, claro, né? Fugir dos óculos de camelô, que não deve ser comprado nunca. E sempre escolher uma ótica da sua confiança, que você sabe que aquele óculos escuro tem uma procedência e foi feito banho de proteção ultravioleta nele. E no próximo bloco, um bate-papo esportivo com o pessoal do Guaxupé Country Club, que vai falar sobre o início das aulas de futebol feminino aqui na cidade. É daqui a pouco. Há 110 anos, a Santa Casa vem cuidando da saúde de Guaxupé e região. Precisa muito da sua ajuda. Participe você também da nossa campanha. Faça já sua doação pelo Banco do Brasil, agência 0064, dígito 7, conta 100, 110, dígito 8. Santa Casa de Guaxupé, referência para toda a região. Participe. E abrace essa santa causa. Abrace esta santa causa. Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute num bar. Antes de todo mundo descobrir. Que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. Segurança na construção. A distração é o maior perigo. Tenha muito cuidado ao manusear objetos metálicos próximos da rede para não sofrer um choque elétrico muito grave ou até fatal. E lembre-se que trabalhar perto da rede elétrica é um grande risco. Fique sempre dentro de uma área protegida e longe da fiação. A sua história não pode ser interrompida por um choque. A vida é sempre mais importante. Semig. O melhor da cafeicultura espera por você. FEMARG 2019. Feira de máquinas, implementos e insumos agrícolas que reúne as maiores empresas do agronegócio. De 20 a 22 de fevereiro em Guaxupé. Venha conferir. Ótimas oportunidades de negócios. FEMARG 2019. Tecnologia digital gerando valor à cafeicultura. Uma realização da cor chupé. A água é qualidade de vida. Em média, 75% do nosso corpo é líquido. Por isso, a qualidade da água que você toma é tão importante. Conheça a Mococa Filtro. Uma loja completa de bebedouros e purificadores. Com qualidade de atendimento e pós-venda. Além da agilidade em assistência técnica e manutenção. Representante Soft Everest. Buscamos e entregamos seu bebedouro. Mococa Filtro. 3656-4698. O canal TV Sul está de volta. A gente fala agora de esporte. Eu recebo aqui no estúdio o professor de educação física, Matheus Sayer. Que comanda agora no Guaxupé Country Club um time de futebol feminino. E olha só que bacana. Essa nova iniciativa recebeu inscrição de mais de 50 interessadas. E hoje tem cerca de 30 alunas. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-lo. Matheus, muito obrigado pela sua presença aqui no jornal. Nesse meu primeiro dia aqui no Jornal TV Sul. Muito obrigado por ser o meu primeiro convidado aqui. Obrigado a você, Bruno. A toda a equipe da TV Sul por estar abrindo esse espaço para podermos falar um pouquinho sobre esse novo projeto do Guaxupé Country Club. Também agradecer aos telespectadores que estão assistindo. E vamos lá falar um pouquinho do que anda acontecendo por lá. Você estava me contando, até citei aqui ainda um pouco, né? Que foram cerca de 50 interessadas no início. Esse projeto começou tem pouco tempo, né? Mas a demanda foi uma coisa muito impressionante para vocês. Vocês não esperavam? Foi muito impressionante. Quando abriu o projeto, colocou-se nas mídias sociais sobre o projeto que estava aberto as inscrições. Começou de modo lento na primeira semana, mas foi passando boca a boca, o pessoal vendo o que estava acontecendo. E chegamos para iniciar o projeto com mais de 50 inscrições. O projeto tem duas semanas de começo, quatro treinos até agora e bastantes meninas indo. Hoje em dia nós estamos com média de 30 alunas por treino. Isso é muito bacana, né? Hoje são realizados quantos treinos ao longo da semana e quantos alunos comparecem nessas aulas? Quantos alunos vocês recebem por aula? Ao longo da semana estão sendo três dias de treinos, segunda, quarta e sexta. A princípio eram dois dias quarta e sexta, mas a pedido delas ficou os três dias para poder pelo menos irem duas vezes por semana por causa de acordo de outro compromisso, outras aulas tais. E por aula eu estou tendo isso, 30 meninas, 27 a 30 meninas por aula. E qual foi a melhor maneira de você achar um horário que pudesse adequar à rotina dessas alunas para poder atender essa demanda delas? Foi passado para a diretoria em conversa com algumas delas, inscrições dessas partes. Chegou ao horário das sete horas da noite, um horário bom. Horário que já acabou o trabalho, quem estuda tem meninas mais novas também. Já dá um tempinho bom para poder se alimentar e treinar. Então o treinamento é das sete às oito e meia todo dia, um horário que elas gostaram bastante. Você citou a questão da idade, né? Vocês têm alunos de várias idades, que faixa etária que vocês recebem lá no Cachupé 4 Club? Nesse projeto, as alunas estão de 14, aí é variado, aí não tem idade. A média de baixo é 14. Depois em cima tem a idade que surgiu lá, não tem um limite de idade. Só que, como na categoria de base também tem algumas meninas que treinam, tem meninas de sete, oito, nove anos que praticam futebol lá conosco. E aproveitar para perguntar também, que tipo de atividades que são passadas para elas nesse treino? O treino, como está no começo, eu estou buscando passar elas familiarizarem um pouquinho com o jogo, o futebol em si. Eu dou um pouquinho de aquecimento, passo um pouquinho para melhorar as habilidades básicas delas relacionadas ao futebol. Uma parte de habilidades específicas, para treinar um pouquinho o passe, condução de bola. Só para elas ir familiarizando um pouquinho com a bola. Mas o principal parte é o jogo mesmo. Eu deixo elas jogarem para sentir como que é o jogo. Porque como são muitas mulheres em iniciações, é como é na categoria de base. Primeiro deixa elas sentir como é que é o jogo, para depois, mais para frente, começar a cobrar um pouquinho mais nos treinos, o posicionamento, regras, tudo mais certinho. No momento eu estou trabalhando mais em questão em cima do jogo mesmo, do futebol, para elas ir se familiarizando um pouco. Essa questão de que a mulherada não está por dentro do futebol, então é bobagem. Elas estão cada vez mais interessadas pelo jogo e também pelo esporte em si. Com certeza, hoje em dia, esse negócio ficou no passado. Futebol é coisa de homem. Há muito tempo já vem mudando isso. Nós vemos a seleção brasileira feminina fazendo grandes campanhas em mundiais, olimpíadas. Hoje em dia, se tem aqui na América do Sul, a Comebol obriga os times que disputam libertadores a ter futebol feminino. A CBF vem também com esse projeto dos times da Série A terem o futebol feminino em si. E as meninas também estão gostando. É uma nova prática de esporte, qualidade de vida. Como hoje em dia está muito em alta a questão de atividade física, qualidade de vida para o pessoal, a mulherada interessou nessa nova prática, que é uma prática diferente e se trabalha muito a capacidade física, o cognitivo também. Então é uma prática boa para as meninas e vem crescendo bastante. E lá no Gostepé Caltencru, apareceu com essas meninas a demanda e está crescendo. Tende a ter mais meninas, mais horários abertos para essa prática. Como professor de educação física, quais os principais benefícios do futebol? Lá é o Futebol Society. É o Futebol Society. Mas os benefícios desse esporte para quem tem interesse, curiosidade em começar a praticar de fato? Hoje em dia, o que nós temos nos treinos lá, tem muita melhora na questão cardiorrespiratória, por ser um esporte aeróbico, trabalhando bastante corrida, velocidade. Tem as partes anaeróbicas também que trabalham com saltos, pulos, durante o jogo. Nossa, tem muita parte que trabalha fisicamente, fisiologicamente dentro do corpo. A mente trabalha bastante. Você sai de lá mais leve, o pensamento, o cognitivo no pensar durante o jogo. Tem muitos benefícios. Se for ficar explicando todos aqui, vai ter que abrir o dia inteiro. Não, com certeza. Mas, sem dúvida, a gente sabe os benefícios que se traz. Tanto é que é o esporte mais popular do nosso país. É o esporte mais popular. Isso. Um outro detalhe, as aulas começaram tem pouco tempo, né? Tem. Tem pouco tempo. Mas, quem ainda tiver interesse em participar, precisa ser sócio do Country Club? Ou dá para participar ainda? Como que as pessoas devem procurar o clube para poder participar dessas aulas? Para participar, tem que ser sócio do clube. É só passar na secretaria, fazer uma inscrição rápida lá e comparecer. Às segundas, quarta e sexta, às sete horas, que já é incluída dentro do treino. Você acha que essa procura, esse aumento dessa procura das mulheres, se deve muito, talvez, a explosão de fenômenos do futebol feminino, como a gente tem, por exemplo, a Marta, a Formiga? A gente tem uma série de mulheres aí que estão estourando. A seleção brasileira agora deve competir novamente, né? Então, a mídia está trazendo cada vez mais isso à tona e as mulheres estão vendo que elas podem participar disso, que isso é uma realidade delas. Sim, com certeza. Desde que começou a aparecer a seleção feminina mais nas Olimpíadas, no Mundial, vem crescendo essa demanda. E a mídia dando em cima, a Marta, com esses cinco títulos, seis títulos de melhor do mundo, as meninas vão vendo, vão crescendo e vão vendo que elas podem praticar esse esporte também. Não só os homens, como era antigamente que se falava. E isso ajudou muito a demanda dessas meninas virem procurar o esporte. Então, só repetindo, então, quem tiver alguma dúvida ou quiser participar, pode procurar por quem mesmo? Pode passar na Secretaria do Clube, lá vai estar a inscrição para ser feita. Elas vão falar certinho o que precisa e o horário do treinamento. A idade mínima é de 14 anos? 14 anos. Para esse projeto, se for mais nova, pode comparecê-la também, que vai ser incluído nas categorias de base. Idade máxima? Idade máxima não tem. É para todas as idades? É para todas as idades. É para todos os esportes físicos? Todos os esportes físicos. Isso, para quem tiver vontade, capacidade, tiver interesse. Então, é justamente aberto para todos os públicos. Para todos os públicos. Quem estiver procurando uma atividade física diferente, está aberto lá. É só procurar a Secretaria e aparecer lá, segunda, quarta e sexta, às sete horas, no Campo Society. Tranquilo, então. Matheus, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço muito também a todo mundo pela recepção aqui na TV Sul. Hoje é meu primeiro dia de jornal. Agradeço também a recepção de todos aqui na cidade, que me acolheram com muito carinho. O Jornal TV Sul de hoje termina por aqui, mas eu volto amanhã. Uma ótima tarde para você e até logo. Agradeço também a recepção de todos os públicos. Agradeço também a recepção de todos os públicos.